No vídeo de hoje, vamos fazer um desafio de pênalti com as emoções de Divertidamente. Quem vai participar vai ser o Raiva. Estou aqui presente para vencer o Nojinho e a Tristeza. E o Raiva de novo. Cheguei. E vai ser assim. Cada um vai poder... Cada um vai ter cinco chutes, só o Raiva que vai ter dez pênaltis. Corta, Pronto. Vai ser assim. Cada um vai ter cinco chances de fazer o pênalti e quem acertar todos vai ganhar um prêmio. E claro que eu vou ganhar, gente, porque eu sou o melhor de todos. E eu sou muito bom em futebol. Então, antes de começar o desafio, já deixa o like e se inscreve no canal porque agora já vai começar. Agora já vamos começar. E quem vai começar vai ser eu. Não, não, não. Isso aqui é muito errado. A gente vai tirar pedra, papel, tesoura para ver quem vai. Não, peguei a bola primeiro. Vai ser eu. Pode parar. Não, não, não. Pronto, ele já vai ser banido. Ai, falta. Já foi falta. Quem cometeu a falta? Calma, calma. Calma. Que que é isso? Enfia ele lá dentro do gol? Que que é isso? Calma. Vamos tirar pedra, papel, tesoura para ver quem vai começar isso. Vai. Pedra, papel, tesoura. Eu ganhei. Começo. Mentira. Eu ganhei dos dois. Eu fui pedra, ele colocou tesoura e o outro colocou tesoura. Eu começo. Então, quem vai começar jogando vai ser eu. Agora é o que eu vou começar, mas olha o que eu vou fazer, olha. A tristeza está lá no gol. Que isso? A tristeza está lá no gol e eu vou trollar a tristeza. Olha. Vai, eu começo. Aqui. Hã? Esse raiva está tirando minha graça. Que que é isso? Produção, você vai ter que expulsar esse raiva, sério. Mais uma gracinha do raiva vai ser expulso. Vai ser cartão vermelho. Eu já sou vermelho mesmo. Eu já sou vermelho. Você quer ser expulso e ficar fora da premiação? Então, vambora. Vai lá, Anujinho. Procinho. Três, dois, um e... Ah, não. Ai, ai. Gol. Volta, 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 volta. Ai, ai. Volta aqui, ó. Eu caí, você viu? Eu caí. Um ponto pra mim, zero pra tristeza e zero pro raiva. Não valeu não, isso foi errado. De novo, volta de novo. Valeu sim, valeu sim. Ponto pro Nojinho. Agora é a minha segunda tentativa de pênalti, gente. Eu já fiz o primeiro gol e agora bora ver se eu vou conseguir de novo. É, segundo gol já. Eu tô sentindo já um ar assim que eu vou ganhar, gente. Tô sentindo assim uns ventos que eu vou conseguir. Você tá roubando, você tá errado. Que que é isso, gente? Olha aí, tô me agressivando. Terceiro pênalti agora e eu estou sentindo que eu vou conseguir de novo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Nossa, é tristeza, olha ali. Nossa, é mesmo. Foi bom? Eu não gravei. Não, pode parar. Não foi, acabei de fazer o gol. Não foi, acabei de fazer o gol. Acabei de fazer o gol. Que que é isso? Você fez de gracinha. Eles estavam bem. Você fez de gracinha. Eles estavam bem agora. Agora eu vou falar aqui. Essa tristeza tá horrível no gol, entendeu? Então show a tristeza porque agora eu vou ser o gol. Então deixa eu pra lá. Agora só falta mais... Pera, só falta mais dois pênaltis pra mim. E eu vou conseguir porque essa raiva aí é muito baixinha, muito frango, muito fracote, muito miúdo, entendeu? E agora eu vou conseguir de novo. Vamos lá. Vamos lá. Prepara. Prepara. Vai lá. Olha aqui, brotou. Olha aqui. Que isso? Pra que tão longe? Quarto pênalti. Essa raiva é muito ruim. E se eu acertar mais um gol, eu vou ganhar. Eu já estou sentindo que eu vou ganhar, gente. Estou sentindo. Eu já sabia disso. Você é muito bom no futebol. Ele falou que eu era ruim e também não pegou. Mó frango. O último pênalti agora é da metade do campo. Gente, eu acho que é muito difícil daqui, produção. O que que é isso? É o desafio. Que ideia. A produção. O que que é ruim, gente? O que que é isso? Mas tá bom. Eu vou conseguir do mesmo jeito. O que que é aquilo? Por que que tem dois no gol? É porque no final, como é o último, tem que dificultar. Ah, estou sentindo que vocês estão tramando contra mim. Agora vai ser meu último pênalti. E com certeza eu vou conseguir, gente. Pelo menos eu espero. Então já deixa o like pra eu conseguir fazer o gol ali, gente. Olha, agora eu preciso de muita concentração. Então vai, concentra. Três, dois, um e... Eu fiz o meu quinto pênalti. Então... Gente, então ignorem que eu estive aqui, entendeu? Apague isso da memória de vocês. Fazer com uma mágica. Há, tchau, bá, esqueça! O que é isso? Então, pra alguém conseguir ganhar de mim, a pessoa vai ter que fazer um pênalti muito bonito, entendeu? Uma coisa muito assim. Eu vou ter que acertar todos. E agora vamos pro próximo. O próximo agora vai ser o Raiva, que é muito ruim. Então, eu vou anular esse gol porque eu não vi. Não vimos. Anulado, vai ter que fazer outra vez. Foi invejado. Anulado? Que inveja. Que que é isso, cara? Foi anulado. Agora vai de novo o Raiva. A primeira... O primeiro pênalti dele. E... Perdeu. Eu já tinha feito outro gol. Não, fez outro gol nada. Fez outro gol nada. Segundo pênalti do Raiva. Bora ver aí. E... Esse merecia dois pontos. Merecia nada. O que que é isso? Você fez sainha, nojinho? O que? Ainda assim, você fez sainha? Eu acertei o cinco. O máximo que você acertou foi drolagem, entendeu? Ai, olha ali o gatinho. Olha ali o que eu quero. Tá com inveja. Tá com inveja. Vai. Agora é o terceiro. O terceiro. Ele tá mó com asa aqui dele. Que que é isso? E... Quarto pênalti do Raiva aí. Acertou. Mas tá muito ruim. Que que é isso? Ainda perdeu a bola. Muito ruim. Muito ruim. Agora é o último pênalti do Raiva, que é daqui. De longeão. E bora ver, gente. Bora ver. Vai. Três, dois, um. Vai, Raiva. Cadê? Que que é isso? E... Não. Não, não é possível. Não é possível. Eu até lá não me tristeza. Que tristeza ruim. Que que foi isso, minha tristeza? Que que foi isso? Não, sai do gol. Sai do gol. Você é muito ruim. Agora é a vez dele, né? Já vou até comemorar porque já ganhei do Raiva ruim. Ô, nojinho. Olha ali, um gato. Olha, ele é um gato. Ai, eu sei que você é um gato. Muito obrigado. Não, você é um rato mesmo. Vai, agora a tristeza que vai. Cacá, vamos ver. Agora é a tristeza, o menino dei. Três, dois, um. Vai, vai. Olha aí, não. Pênalti, pênalti, pênalti. Pênalti, pênalti. Pênalti, pênalti, pênalti. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Gente, o que vocês acham? Meus gols foram muito bons, né? Ai, eles são tudo ruins. Nossa, errou muito. Errou muito, seu fode. Não, não. Não, por que não foi? Gol. Gol. Vai, terceiro, terceiro. Tô nem conseguindo acompanhar de tão rápido que tá esse menino. Terceiro. Terceiro. Vamos ver, foca. Tô. Que ruim, que ruim. Você é muito ruim. Vai, o próximo. Ah, não. Acessou quantos? Um. Um? Um. E esse já tá no quarto. Tem algum chip nessa bola aqui. Tem sensor nessa bola. Vai. Três, dois, um e... Tô. Você é muito ruim. Você é muito ruim. O quarto, o pênalti já foi embora. Falta o último. Muito ruim. Muito ruim. Você é muito ruim. Sai daqui, você é muito ruim. Agora tem o último. O último lá do final. Bom, gente. Tudo bem? Quanto eu considero de nota pra raiva? Muito bom, né? Muito bom, né? Raiva. Eu amo. Tô amando o jogo do Nojinho. Raiva pra nojinho. Raiva pra nojinho. 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 Isso é muito injusto. Só porque é o canal do Nojinho? Sim. Pra valer por todos os gols de vocês, eu vou chutar daqui, ó. Olha aí, velho. Nossa. Nossa, agora ele quer se humilhar. Daqui, ó. Vai. Quero só ver. Se você fizer o gol daqui até lá, você ganha. Você ganha dez pontos. Três, dois, um e... Vai. Que horrível. Falta. Foi horrível. Foi péssimo. Não, é impossível. A tristeza ficou em último lugar, a tristeza. Que que é isso? Pode chorar. Ai. A gente vai ter que chamar a ambulância. Esse foi o desafio de hoje. E quem ganhou foi eu. O que é isso? Sai aqui. Seu perdedor. Loser, loser. E o placar ficou como? Eu acertei os cinco pênaltis. O Raiva acertou quantos? Três. Três pênaltis. Fora que um foi bem bonito. Bem bonito. Pode deixar até reclam. E a tristeza tão triste. Que não acertou nada, gente. Vamos dar um lau dele, entendeu? E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like. E se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um gol no nojinho. Que? Grava pra mim, princesa. Grava. Um gol em mim? Quero. Por que? Vai lá. E... Nojinho. E quem ganhou foi eu. Nojinho. Nojinho. Que que é isso? Tudo isso foi inveja, cara. Foi péssimo. Vamos trocar sua emoção por inveja. Que essa raiva aí tá bem ruim. Bem ruim.